Fala, torcedor rubro-negro! Seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Informações do Furacão, com eminente saída de Bento, Cuca, fala sobre futuro, na meta do Atlético Paranaense, confira! O goleiro Bento foi o personagem da vitória do Atlético sobre o Palmeiras por 2 a 0, na Arena Barueri, pela sexta rodada do Brasileirão, quando a partida ainda estava com o placar fechado. O Camison defendeu o pênalti, de Rafael Veiga, no primeiro tempo. Além do pênalti, Bento também trabalhou em lances perigosos do Palmeiras, principalmente no segundo tempo, quando o Furacão ficou com um a menos. Bento também comemorou a vitória, e falou sobre a importância e orientações de Cuca, antes do jogo. O Furacão manteve a liderança do Brasileirão, agora com 13 pontos, o Cuca, um cara experiente, vitorioso, sabe muito bem disso, não podemos deixar escapar, o pelotão de cima, temos que fazer o máximo de pontos, fora de casa ainda. Ele sempre disse que precisamos sair com, pelo menos, um ponto. Hoje essa vitória, não é na casa deles, mas é como se fosse que, graças a Deus, nos manteve na liderança, disse Bento, contudo, o técnico Cuca comentou sobre a atuação do goleiro, e disse que, logo. Bento vai deixar o clube, o Camisa 1, tem sondagens de gigantes da Europa, com a Inter de Milão, como a principal interessada, infelizmente ou felizmente, logo ele vai nos deixar, ele está pedindo passagem, e é o que o cara busca, né? Jogar na Europa, já estamos preparando o Léo Link, o Atlético tem uma coisa com o goleiro, né? Acho que daqui a pouco ele vai embora, comentou o Cuca, dito isto, o Furacão volta a campo diante do Danúbio na quarta, às 19h, na Liga Arena. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.